Entre nós, vamos começar esse Morning Show aqui com a conversa do ex-deputado federal e atual presidente do PTB, Roberto Jefferson. Seja muito bem-vindo, Roberto Jefferson. Obrigado pela tua presença aqui no estúdio do Morning Show. Alto astral. Pura energia. Nunca vi um estúdio assim. Nunca vi ver. Olha aqui, vamos tomar... Todo mundo pra cima, pá, pá, pá. Vamos tomar como elogio, então. É, show de bola. Show, show, show. Morning Show. Vamos lá. Vamos começar nossa conversa já esquentando aqui, colocando na roda alguns assuntos pra ouvir os seus comentários. Tenho certeza que muitos ouvintes estão prestes, estão ávidos por essa entrevista e pelas suas falas. Desde que, por exemplo, vamos começar colocando aqui na roda o seguinte. Desde que o Michel Temer assumiu a presidência, ali mesmo, já enquanto interino e depois, né, definitivamente ele tem aprovado e batalhado aí pela aprovação de uma série de medidas que visam modificar consideravelmente a economia política do país. Vou citar aqui três pra gente já começar focando nelas. Tem a PEC, né, que estabelece um teto aí pros gastos públicos. Tem a medida provisória pra reforma do ensino médio e o projeto de lei que retira da Petrobras a condição de operadora exclusiva do pré-sal. Vamos lá. A primeira pergunta é essa, deputado. Pra onde o senhor acha que o governo Temer vai levar o Brasil? Vai levar a uma situação melhor. Ele tem dois anos pra tirar o país da crise. As medidas não são medidas simples, são amargas. Teto, todo mundo tá habituado a gastar, gastar, sem ninguém dizer para porque não tem mais dinheiro. Agora, não tem mais como gastar irresponsavelmente. Desde 2008, o BOA vem duplicando, triplicando o custo do governo federal. E o país não aguenta mais pagar. Ah, não, vamos aumentar imposto. Como aumentar imposto? O produto perde a condição de competir, né? O que que tá acontecendo? Um milhão e meio de desempregados ano passado, porque fecharam 220 mil empresas no Brasil, com o atual custo dos impostos como está. Então, é um caminho amargo, é. Tem que estabelecer. E como você dizia, meu filho, filho, o pai não vai dar mais semanada a você ou mesada a você. Nós temos que viver dentro das condições que o pai tem hoje. E é o que o Temer tá fazendo junto com o Congresso Nacional. Com relação às outras medidas, a mudança no ensino médio e... E tem que fortalecer o ensino médio. Hoje, a universidade pública fica com 75% do que arrecada o Ministério da Educação. É um absurdo. Pra formar 10% dos universitários de curso superior no Brasil. Que 90% dos universitários são formados em universidades privadas. Pagando o filho da família mais humilde, faz o FIES, o empréstimo, e vai pagar depois que se forma. Já o filho da classe média mais alta formado, na melhor escola, ou quem tem a sorte de estar na cota racial, passa pra universidade pública. Forma, já abre um consultório na Avenida Paulista e não devolve nada pra ninguém. Mas fica com 70% do orçamento. Vamos guardar essa frase, a sorte da cota racial. Vou deixar na tua caixinha essa, L. É a sorte da cota racial. Isso é sorte. Vamos lá, pra último ponto ali das três questões que eu coloquei, a Petrobras. Sem a operação exclusiva do pré-sal, que era a grande bandeira do governo anterior. É. Que levou a Petrobras à falência, junto com o sindicato dos petroleiros. Tem que abrir mesmo o capital à Petrobras. Ela é uma empresa insolvente hoje. Deve perto de 400 bilhões de reais. Ela não tem dinheiro pra investir. E o petróleo ficando no fundo do mar, ele é nosso, entre aspas, porque tá acabando essa utilização do combustível fóssil. E se ficar debaixo do mar, vai ficar debaixo do mar. Então tem que abrir pra que haja uma exploração e nós tenhamos aí um preço bom pro petróleo no Brasil. Ô, deputado, a questão da honestidade vem sempre à tona. Quando se fala de política, eu tenho certeza que esse tema vai ser explorado aqui também ao longo da nossa conversa. Mas falando em honestidade, você considera o presidente Michel Temer um homem honesto? Você colocaria a mão no fogo por ele? Eu colocaria. Eu colocaria. Eu prefiro apostar sempre na qualidade das pessoas, até o momento que me engane. Eu não gosto de colocar desconfiança, o preconceito no início. Confio no Temer. Eu fui deputado federal, ele presidiu a casa duas vezes e sempre com elegância, correção, correção de princípios, correção no trato com as pessoas. É um grande homem. Um homem preparado pra esse momento do país. Ô, deputado, o que o senhor acha da, digamos, judicialização da política? As pessoas, em geral, veem que cabe a um juiz o papel de confiabilidade como se o Moro fosse o único e último ativo que nós temos no mundo da política. O que o senhor acha do Moro que ele tá com tanto poder pra decidir os futuros do país e tá decidindo? Tom, olha, eu não vejo o Moro na judicialização da política. Ele está na judicialização dos assuntos criminais da política. Quem judicializa a política é o Tribunal Superior Eleitoral, é a Justiça Eleitoral, tá certo assim? E tá demais a intervenção. Eu vejo demais, excessiva a intervenção do Poder Judiciário nas campanhas, na política, nas regras, toda hora baixando resolução. É um poder terrível. A resolução tá acima da lei hoje. É um negócio pesado. Então, você legisla no Congresso, vem o Tribunal Superior Eleitoral, baixa uma resolução, muda uma decisão tomada no Congresso. Tá ruim, tá demais. Há uma intervenção excessiva da Justiça Eleitoral. Mas o Moro tá no caminho certo de fazer justiça. O senhor quer dizer que tem excessos na Lava Jato? Tem abusos? Não, não falei em Lava Jato, não. Eu entendo que a Lava Jato está no caminho certo, correto. Não vi ainda nenhum abuso na Lava Jato. Deputado, como é que o senhor vê o PTB em 2018 e o cenário político de 2018? Porque a gente tem o PT estraçalhado com a Lava Jato, o PSDB que não sabe muito bem qual é o seu papel ali de oposição e um PMDB que tem um Temer dizendo que não vai ser candidato, mas que também tá ali construindo um trajeto. O senhor enxerga como 2018 e o PTB em 2018? O PTB cresceu nessas eleições. Foi o sétimo partido mais votado proporcionalmente no Brasil. Nós tivemos perto de 5% dos votos nacionais nas eleições de prefeito e vereador esse ano. Você falou no PSDB. O PSDB cresceu uma barbaridade. Em todo o Brasil foi o partido vitorioso das eleições de prefeito e de vereadores. O PSDB cresceu e tem nomes para disputar com muita força a presidência da República. Que nomes o senhor aposta do PSDB? A Alckmin, o governador de São Paulo, um homem seríssimo, correto. O governador, o ex-governador de Minas, o senador Aécio Neves. E nós temos o ministro das Relações Exteriores, o José Serra. São os três nomes mais fortes do país hoje e os três do PSDB. Então o PSDB vem forte na próxima mesa. Pode ser um problema também, né? Para eles se decidirem sempre existe um trabalho hercúleo ali para que o PSDB se unifique em torno com o nome. Mas se eles acompanharem a literatura, são os três mosqueteiros do Brasil. Um por todos, todos por um. Eles vão ter que chegar a uma conclusão e vão ter que ajustar o caminho a ser seguido. Falávamos ontem, se por um lado tem a dificuldade no excesso do PSDB de postulantes aí, o PT vislumbra a possibilidade de apoiar o nome de fora da legenda, né? Por conta de não ter esse nome ou de não visualizar agora um nome que seja representativo para o partido para chegar bem e com força em 2018. Vai passar uma fase difícil o PT, mas vai se recuperar. Haverá sempre um espaço para o PT. Deputado, vou falar um pouquinho lá da origem do Mensalão. A gente sabe que lá em 2002, final de 2002, quando o Lula já estava eleito e José de Sobria ser aí o ministro, ia ser o ministro da Casa Civil, foi feita aquela aliança com o PMDB, costurado uma aliança PT-PMDB, que aí o Lula teria desautorizado essa aliança, dizendo, olha, vamos lá nas siglas menores, que é mais barato, é mais fácil cooptar essas siglas menores do que ficar tentando aqui um PMDB grandão. E há quem diga e aposte que ali a gente estava começando um embrião do que veio a ser depois o Mensalão. Hoje o Brasil vive um presidencialismo de coalizão com uma série de legendas, com uma série de... que é difícil, você não tem como governar se você não negociar com essas siglas. Você vê, de alguma forma, que em função disso, desse presidencialismo de coalizão, a gente acaba facilitando um certo relativismo moral? A ocasião faz o ladrão. O PT levou isso ao paroxismo. Helen, eu fui deputado federal 23 anos para 24 anos. Você chegou a pegar a época de Figueiredo? Desde o presidente Figueiredo. Eu nunca assisti no Congresso Nacional o que o PT fez. Virou uma feira. Virou uma feira paraguaia. Uma coisa do pior gabarito com o PT. O PT resolveu fazer a revolução comprando o centro direito, a direita, dando propina, pagando o apoio. Não fez pela arma, fez pelo dinheiro. Foi muito ruim o que nós vimos nesses anos de governo do PT, especialmente do governo Lula no Congresso Nacional. Agora, qual a diferença disso para o que se viu antes? Quer dizer, nunca houve isso em outros governos? Nunca houve. Nunca houve. Negociação, não? Não, não, não. Sempre houve negociação. Claro que sim, mas com limites. Tudo feito com limites. Essa falta de limites, onde dentro de uma empresa estatal, de mamanda caducando, roubava todo mundo só no governo do PT. O deputado, queria perguntar para o senhor. A falta de regra foi o governo do PT. Mas aí o senhor está colocando em corrupção maior e menor. Mas vamos falar a verdade. Sempre teve corrupção. Então corrupção, podemos relativizar? Sim, claro que sim. Você pode relativizar. Como é que muda? Acabando estatal. Porque enquanto a estatal existe, ela é o braço financeiro dos partidos políticos e das corporações sindicais. Você vê, o petroleiro também sem discurso, porque estava até a cabeça atolado lá na Petrobras. E os partidos políticos que compuseram a gestão, atolados até a cabeça. Como? Se o contrato é um milhão, tem que botar um milhão e cem para sobrar 10% para financiar os partidos e o sindicato dos petroleiros. Então, muito ruim isso. Em todas as estatais são assim. Pois é, deputado. Então não tem caminho diferente. É uma coisa... É difícil conceber essa visão a partir de um vislumbre da ética como ela era na reflexão grega, né? Porque se você é ético, você é ético em qualquer lugar. O homem, na verdade, ele não é fruto do seu meio. O meio é que é fruto do que o homem faz, né? Quer dizer, quando eu ouço, inclusive, partidários do Partido dos Trabalhadores, que relativizam as questões relacionadas à corrupção. Olha só, a corrupção só é ruim quando é do meu adversário político. Quando é minha, eu tenho a justificativa de ter um vislumbre de um final nobre, enfim, para que se dá aquilo. Eu acho que a gente tem que se livrar dessa relativização da corrupção. Corrupção é corrupção e ponto. Corrupção existe e a sociedade tem que tomar conta para minimizar a corrupção. Então, a empresa estatal, não adianta, ela vai ser sempre corrupta. Não adianta. Porque a maneira de ocupar esses cargos são politizados e aí acaba sobrando recurso para partido, é recurso para o sindicato, para comprar a cumplicidade dele dentro daquele órgão da administração, dentro da empresa pública ou da empresa mista. Não adianta. Nós vamos ter que avançar. Vamos falar de um fato concreto. Você falou em abstração, que seria o ideal. A compra de Passadena. Se é uma empresa privada, a Petrobras, não passa. Levanta uma velhinha no Conselho de Açorista e diz assim, Ô, seu Gabriele, como é que o senhor quer explicar para mim aqui uma velhinha acionista dessa empresa Petrobras, que essa Passadena que o dono comprou tem dois anos por 45 milhões de dólares, possa valer hoje 1 bilhão e 200 milhões de dólares, 24 vezes mais. Ô, deputado, aproveitando a chance... Como é que o senhor quer me explicar isso? Não passava esse troço. Passou porque a Dilma não viu o relatório do Cerveró. É um escândalo. É um escândalo. Por que o Citibank, que deu o sinal verde para a compra de Passadena, não entrou até agora na Lava Jato? Não sei. Não sei. Não sei. Eu não posso falar pelo Citibank. A pergunta que eu queria te fazer anteriormente, voltando à questão do Mensalão, é a seguinte. Na chamada Comunidade de Informações, corre a seguinte versão e eu queria perguntar para o senhor. consta que houve uma reunião entre o Lula, o Zé Disseu, o ex-diretor da ABIN e o general Jorge Félix, que era o chefe do Gabinete de Segurança Presidencial. E o Lula teria dito que o PT precisava garrotear o PTB e que seria necessário colocar a ABIN para tocaiar o seu partido. Aí eles contratam um Araponga freelancer, que é o Jairo, ele vai lá, dá aquele dinheiro para o Maurício Marinho, ali nos Correios. Em vez de ele entregar o serviço dele, dando aquele dinheiro, os três mil para o Maurício Marinho, diz essa versão. Ele leva para a revista Veja, a revista Veja bota na capa uma pessoa do PTB recebendo aquele dinheiro de um agente da ABIN e aí diz essa versão. A partir daí o senhor fica irado e resolve procurar a mídia, no caso a Renata Lopretti, naquele dia 2 de junho e dá o furão, o furaço do Mensalão. Um dia depois que o Brasil jogava com o Peru e todo o governo assistia o jogo Brasil-Peru num domingão. A pergunta que eu te faço é a seguinte, se a ABIN não tivesse ido em cima de um cara do PTB, o Maurício Marinho, o senhor teria denunciado o Mensalão? O Maurício Marinho não é do PTB, nunca foi do PTB, Tonholi. Nunca foi do PTB, não é do PTB, nunca foi do PTB. É um grave equívoco isso, desde o início isso é um equívoco. E ele recebeu o dinheiro, foi tentado, infelizmente, coitado, caiu nisso por um agente da ABIN, foi tentado, recebeu 3 mil reais e fez uma gravação provocada que eu levei a plenária, entreguei à imprensa. Eu entreguei, porque a fita veio a mim também, a fita foi liberada. Digo, olha aqui, PTB, eu estou aqui em nome do Roberto Jefferson, que é meio doidão, ele que me botou aqui. Mentira! Mas aquilo foi ganhando tons de veracidade, foi sendo repetido. Uma matéria na Veja em uma semana. Nós temos assessoria de imprensa no PTB. Quem foi que fez? Casa Civil. Quem é que pautou essa matéria na Veja? Foi a Casa Civil. Aí, semana seguinte, outra matéria, 15 dias depois. Quem fez? Casa Civil. Digo, está claro o jogo. Está vindo de dentro do governo, tiro em cima de nós. Então a ABIN patrocinou o tiro em cima de vocês e a Zé Dirceu? Eu não sei se a ABIN, mas homens ligados à comunidade de informação. O Zé Dirceu, eu tenho certeza. Se não fosse isso, o senhor não teria denunciado o Mensalão? Não teria partido para a luta, é claro que não. Em política, a última coisa que se faz é briga. A política é ponderar, equilibrar, ajustar. Briga é a última coisa que uma pessoa pode fazer na política. Então o senhor diria que se não fosse o Zé Dirceu, o senhor não teria denunciado tudo isso? Não teria, não teria. Eu tinha dito ao presidente Lula duas vezes antes disso, desse episódio do Correio, sobre o Mensalão. Falei, presidente Lula, está vindo uma coisa. Está sendo patrocinada pelo Zé Dirceu, o Genuíno e o Delúvio. Eu não achei que era o presidente Lula. O que é, Roberto? Um tal de Mensalão. Estou vendo lá no plenário. É mala de dinheiro. Nunca houve isso. O presidente Lula, na história, dos meus 20 anos de mandato de deputado federal. Desde o presidente Figueiredo, nunca houve isso. Hoje é tudo no acerto de dinheiro. É um toma lá da cá, de dinheiro. É um Mensalão que todo mundo recebe. Deputado, eu queria... Mas e o Lula fez a louca? Tipo, não estou sabendo? Como assim? Quando eu falei a ele, ele me deu a nítida sensação que desconhecia. A nítida impressão que desconhecia. Eu falei isso. Ele não sabia. A impressão que ele me deu, porque você olha dentro do olho, como eu estou olhando para você, Edgar. A impressão que ele me deu é que ele não sabia. Então, eu não podia acusar o presidente Lula. Eu sabia que parava na Casa Civil com o Zé Dirceu. Mas não sabia que chegava o presidente Lula. E uma versão também que você alterou depois, com o decorrer das coisas. Eu queria que você falasse para a gente como é que é conviver quando o teu nome está colado à palavra corrupção. Eu queria que você olhasse um pouco em retrospecto dos fatos. Você tem a condenação por corrupção passiva, por lavagem de dinheiro. E para grande parte da população brasileira, a ideia de que se você não fosse preterido de um esquema corrupto, você teria, como falou aqui, respondendo ao Tonholli, silenciado e seguido no jogo, como você chama, no jogo da política. Você se vê, como é que você se vê e como você acha que as pessoas, o povo brasileiro te vê? Como vilão ou como herói? Nem como vilão, nem como herói. Sou um homem. Eu não tenho missão de promotor, de fazer denúncia para todo mundo, nem de investigar todo mundo. Eu caminho dentro do que a vida faz de possível. O que é possível? Vamos caminhar com equilíbrio, sem passar da linha amarela para o lado de lá. Eu nunca passei. Repare uma coisa, Edgar. Tem esse episódio do Bersalão que eu disse ao Brasil, do acordo de campanha, de Caixa 2, eu disse ao Brasil, mas não é assalto à empresa estatal. Você não vê o PTB metido aí na Lava Jato. Institucionalmente, você não vê o PTB. Eu não deixei entrar. Eu sabia que dava pijama de listra e capa de revista. O PTB não entrou nisso. Eu tinha uma maneira de proceder dentro do que é possível ser feito. O acordo eleitoral, antigamente, não era corrupção Caixa 2. Passou a ser corrupção Caixa 2, depois da denúncia. Mas está tudo bem. Não era. Todo mundo fazia campanha em Caixa 2. As empresas não doavam por dentro. Doavam por fora também. Contabilizavam 10%, 20%, 80% doavam por fora. Mas não era corrupção. Não era uma coisa de você fazer um mal à empresa para receber um benefício disso. No PTB, você olha e não está na Lava Jato. Não me vejo como vilão, nem me vejo como herói. Sou um homem. Tive que lutar, lutei e não me arrependo do que fiz. E as pessoas, quando se aproximam de você? Bem, eu tenho, por parte da turma do PT, dificuldades. Confesso a você que sempre encontro um petista no aeroporto, no restaurante, onde tem um petista, um grupo. Normalmente em grupo. Outro dia eu chegava no Rio e tinha um grupo do sindicato de petroleiros no aeroporto e veio me afrontar, 5, 6. Eu estava com a Ana, minha mulher. Eu ri, levo na brincadeira, levo na flauta. Mas também onde eu chego, há pessoas que vêm, me abraçam, tiram foto comigo. Digo, obrigado, obrigado, Roberto, já é você que começou tudo. Acontece isso. É a todo momento. Ô, deputado, você falou que não se arrepende de nada do que fez. Não tem realmente nada que você teria feito de uma forma diferente ou de algum arrependimento por parte da família, de alguns amigos? Não. Eu não me envergonho do que fiz, Vini. Eu não me envergonho do que fiz. Eu não meti a mão na caixa de ninguém. Eu não tirei do Tesouro, eu não tirei do Brasil. Não me envergonho disso. Paguei meu preço. Eu disse ao país do acordo eleitoral em Caixa 2, eu, Roberto Jefferson, disse, não foi o promotor, não foi o delegado, não foi a investigação. É diferente. É diferente. E caminho de cabeça erguida, paguei meu preço, não é? Nunca reclamei disso, nunca fiquei fazendo artigo no jornal A Folha de São Paulo, dizendo, eu sou inocente, estou sendo vítima da justiça, do Ministério Público, da Polícia Federal. O senhor está se referindo ao artigo do ex-presidente Lula hoje? É um choramingo terrível, né? Terrível, choramingo. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. A gente está entrevistando aqui no Morning Show o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB. Daqui a pouco a gente continua nessa conversa. Estamos com o Morning Show de hoje, conversando e recebendo o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB. Olha, deputado, eu considero que esse primeiro bloco foi na apneia, porque ficou suspenso, assim, não deu tempo de respirar e os assuntos foram se sucedendo aqui. Mas como o programa tem em seu próprio nome a palavra show, isso aqui é um show também, acho que chegou um momento para o senhor demonstrar este talento como cantor aí, como solista que é. O senhor gravou um CD, né? Gravei. Com músicas standards do jazz, assim, né? É. E a gente pode colocar... Eu tenho duas aqui. Qual que o senhor prefere? Eu tenho o Smile e tenho o Moon River. O que o senhor prefere para entoar a voz nesta manhã de terça-feira? Nós já cantamos Smile, põe Moon River. Moon River. Moon River. Pronto. Agora vamos lá. É com o senhor agora. Pode soltar o gogó. Olha que linda a orquestração. Bonito mesmo. Tá bonito. Olha o rio correndo, ó. A água. No violino. Lindo, ficou lindo. O maestro Claudio Cohen fez para mim os arranjos junto com a Cátia Almeida. O maestro Claudio Cohen fez para mim os arranjos junto com a Cátia Almeida. O maestro Claudio Cohen fez para mim os arranjos junto com a Cátia Almeida. O maestro Claudio Cohen fez para mim os arranjos junto com a Cátia Almeida. My Huckleberry Friends, Moon River and Lee. Sucesso! Vai lá no dingue-dong daqui a pouco. São melhores do que o cantor, né? O cantor fica devendo. Olha aqui, vamos retomar o assunto que fechou o primeiro bloco da nossa conversa. O senhor insinuou aí, jogou uma alfinetada aí na coluna, na matéria que tem publicada hoje no jornal, na coluna Tendências e Debates, da Folha de São Paulo, o presidente Lula fez um relato ali dizendo se perseguido e que na verdade o que se quer com a perseguição da figura dele é na verdade barrar um projeto do partido. Ellen, por favor. Pois é, essa coluna do Lula então que é apresentada se chama Por que querem me condenar? E aí ele vai desenrolando o raciocínio dele, contando um pouco de como foi a vida pública dele, do tempo em que ele está nessa vida pública, do quanto essa vida pública já foi devassada, investigada e que contra ele não teriam pesado nenhuma prova de corrupção até então. Diz que está às vésperas dos 71 anos de idade e está vendo que não só a vida dele, mas a da família também está sendo levada para essa devassa e aí ele insiste, logo no segundo parágrafo ele apresenta uma teoria que ele volta a retomar aí ao longo da coluna que é a seguinte, vou abrir aspas aqui do presidente então. Não é o Lula que pretendem condenar, é o projeto político que representam junto com milhões de brasileiros. Na tentativa de destruir uma corrente de pensamento, estão destruindo os fundamentos da democracia do Brasil. Mais de uma vez ele aponta que ao invés de mirar no presidente Lula, o que está se mirando é o projeto político que ele representa, de um Brasil mais justo, com oportunidades para todos. E que, sob pena de que mirando esse Brasil mais justo, também estejamos colocando aí a nossa democracia em risco. O senhor uma vez, em uma entrevista, eu vi o senhor citar, não vou lembrar quem era o autor do pensamento, que era assim, um homem depois que erra uma vez, é muito mais difícil errar pela segunda vez, né? Mas, na minha terra, a gente tem um ditado que é o seguinte, cachorro ovelheiro só matando. Que depois que o pobre do bichinho morde uma ovelha, né, experimenta o sabor da carne e da ovelha, nunca mais ele consegue parar de fazer isso. Então, você tem que acabar sacrificando o cachorro. Se Lula fosse preso, condenado como o senhor, cumprido a sua pena como o senhor, e quisesse retornar à vida pública, qual dos dois ditados o senhor aplicaria a ele? Eu acredito na reabilitação do homem. Ele não foi condenado, mas eu creio piamente na reabilitação do homem, na busca de melhorar. Henry Fork falava isso. Essa frase que você citou era do presidente da Fork. Ele colocava como executivos dele os homens que erraram, que ele sabia que eles não podiam errar de novo. E uma coisa que eu acho estranha no Lula, projeto político, tudo bem que a gente se defenda, transfira para o projeto a culpa dos nossos erros. Mas 12 milhões de desempregados é o projeto que ele diz que é o projeto da democracia do Brasil. Uma recessão brutal, seis semestres. Há três anos o país está em recessão por causa de um projeto desse grupo que ele defende como um projeto de salvação do Brasil, um projeto econômico. Você vê aqui na rua as pessoas batendo cabeça com o currículo na mão tentando emprego, pessoas sendo demitidas. Eu ontem fui dar uma entrevista numa emissora, estava um clima pesado, 60 pessoas foram demitidas ontem porque não tem dinheiro. É uma crise brutal provocada pela má gestão econômica dos governos desse projeto que ele defende. 12 milhões. A dignidade do homem é ter uma casa para morar, um endereço para trabalhar. Tem 12 milhões de pais que não dão um pão ao filho porque não tem emprego. E ele vem com essa conversa para cima de nós. Inflação, recessão, desemprego. Voltamos à inflação, à maldita inflação que pune todo mundo. E ele diz que isso é um projeto que está sendo perseguido pelo juiz Moro, está sendo perseguido pelo procurador-geral da República, pelos delegados da Polícia Federal. Não dá. Tudo bem que ele se defenda, que ele escreva lá na Folha de São Paulo que é democrático e dá espaço a todos para falar e se colocar e se defender. Mas não cola essa conversa a mais, Lula. Não dá. Desde quando o senhor tem certeza, em que momento o senhor teve certeza de que ele sabia e estava por trás de tudo? É, exatamente. Retomando, a questão que já foi colocada aqui, a gente resalou nesse assunto, mas poderíamos aprofundar agora, acho que é um bom momento. Até 2012, quando houve o julgamento do meu salão, eu até briguei com o meu advogado Barbosa. Ele saiu do processo porque ele acusou violentamente o Lula da tribuna do Supremo Tribunal Federal. Falei, não pode, Barbosa, nós não temos prova da culpa do presidente Luiz Flores, mas os atos todos não são praticados na Casa Civil. Se não tiver assinatura do presidente da República, os atos não valem. Ele é que põe assinatura no projeto de lei, na medida provisória, não é o Zé Dirceu. E foi aquele discurso que ele fez ao procurador da República. A partir daí, as coisas começaram a tomar vulto. Os inquéritos da Polícia Federal, os inquéritos do Ministério Público, as apurações demandadas pelo Poder Judiciário. Aí as coisas foram chegando ao Lula, apartamento em Guarujá, sítio em Atibaia. Aí você começa a mudar, peraí, não é possível. Mas aí foi o momento em que o senhor passou a avisá-lo... Agora muito, é isso, muito mais recentemente. De que um esquema sistemático estava imperando dentro do Congresso. Qual que é a relação que hoje o senhor faz entre o ex-presidente Lula e o Petrolão? Como é que você vê, você faz a relação direta disso, do Lula e Petrolão? E como é que você vê o discurso de defesa dele? Você veja que há várias denúncias, até de presidentes de partido, senadores da República ligados ao Lula, líderes do governo do Lula, dizendo que ele sabia que as nomeações passavam por ele e os ajustes eram feitos por ele. Você vê o Pedro Correia, o senador do Mato Grosso do Sul, Delcídio Amaral. As coisas começam a chegar, os homens que eram da Copa e Cozinha dele começaram a dizer que foi ele. Deputado, a sua filha, deputada, foi a relatora da CPI do BNDES. E nós demos aqui na Jovem Pan, a semana passada, um documento estonteante, bem na época em que o Lula foi denunciado com o sobrinho dele, o Taiguara, por palestras e dinheiros que o Instituto Lula recebeu ali em Angola. E o senhor tem assistido no seu blog com detalhes inéditos da conexão do Lula na África. O que há de trocando em miúdos contra o Lula, que fez ser circunscrito na questão da Lava Jato com relação à África? Ele que foi negociar sempre os interesses dessas empresas empreiteiras na África. Ele ia para abrir o mercado, garantia que tinha que ser o Odebrecht ou outra empresa empreiteira brasileira, e os recursos saíam do BNDES. Isso que a justiça está provando. Ele negociava o crédito, liberava o crédito do BNDES, e amarrava o contrato com uma empreiteira brasileira de grande porte, dessas que estão todas investigadas na Lava Jato. Ô deputado, mas o BNDES tem uma cláusula, que toda vez que ele financia uma empreiteira, a empreiteira tem que dar como contrapartida empregar um empregado brasileiro, e nenhum desses contratos bilionários que a Dilma e o Lula fizeram lá fora, teve um empregado brasileiro em massa. A não ser o Taiguara. O sobrinho do Lula foi empregado e ganhou 20 milhões de reais por esse contrato de Angola. Só o Taiguara. Pelo menos um ganhou um dinheirinho, o sobrinho do Lula. Ô deputado, o senhor foi preso, se não estou errado aqui, em fevereiro de 2004, pouco mais de um ano depois, passou para o regime aberto, e em março deste ano agora, 2016, recebeu o perdão da pena pelo Supremo Tribunal Federal. Lembrando aqui do livro do graciliano Ramos, quais são as suas memórias do cárcere? Eu vi coisas na prisão, que eu posso te falar assim, a Igreja Universal, há um grande preconceito contra a Igreja Universal, mas dentro do presídio, é a igreja mais presente. Olha que coisa que eu vi. Todo sábado, toda sexta-feira, vai um pastor, eu não sei se chama pastora, uma pregadora da Universal, onde eu estava preso, e fazia aquele culto para os presos, e ao final do culto, estendi uma toalha branca, um sanduíchezinho de queijo com presunto, um cachorro quente, Coca-Cola. Então, era assim, um acesso muito grande de presos, para assistir ao culto, a palavra de Deus, a redenção, a melhora do homem, a busca de superar o seu vício, o seu defeito. Isso eu assisti. E do outro lado, o PSOL. O PSOL é o lado ruim da cadeia. Lá no Rio de Janeiro, todo preso de pior qualificação tem a proteção do PSOL. É uma coisa interessante. O cara que cria problema, que peita a administração, que acua o guarda, que o PSOL, se o cara fizer qualquer coisa, bota celular para dentro, picha o muro da cadeia, foge da cadeia, tem a proteção do PSOL. E o PSOL fica sempre ao lado, do lado negativo da cadeia, uma proteção de uma ONG de advogados do PSOL, que vai lá e domina a cadeia, no lado negativo. E do lado positivo, a igreja de maior presença, de maior força, é a igreja universal. O embate que está na rua hoje, no Rio, é engraçadíssimo. Eu vi na prisão. É a palavra da Bíblia, é a palavra de Deus, é a palavra da redenção do homem, contra aquela pregação. A lei é feita por quem quer explorar você. Você está aqui na cadeia, porque essa elite burguesa fez uma lei, que te condenou, você tem que se rebelar a isso. Quer dizer, dá legitimidade à ação criminosa daqueles que passam a ser revolucionários, que estão presos ali, porque quando traficaram, estupraram, assassinaram, mas ele foi condenado por uma lei de homens que querem explorar os miseráveis que acabam no crime. Uma coisa assim, é a mão de obra do socialismo. Porque hoje o operário não faz mais revolução. O operário hoje está em casa, vendo a televisão dele de 40 polegadas, tomando a cervejinha, vendo jogo de futebol, num canal desse, no Anete, no Ascari. E não está fazendo revolução. Revolução quem faz, hoje eu vejo lá no Rio, são os caras sem compromisso ético com a vida, com a segurança. São os caras que descem, esses pregam, eles te matam no trânsito, dizem ele está de motocicleta, BMW 1200, ladrão, burguês, então estou matando em nome da justiça social. Essa é a mão de obra que eles falam. Que classe então faz a revolução hoje, se não é a classe operária? Não, 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 não é não. É o operário do pó. É a mesma coisa da Venezuela, é a mesma coisa lá do nosso, das Farc. É o operário do pó. Está tudo politizado, mata, lá no Rio de Janeiro, bala perdida para lá, entrou a PM, troca de tiro, morreu uma criança. A bala é do fuzil do PM, não foi o traficante que atirou não, esse não atira. Só acerta inocente a polícia militar. Isso é um grupo de bandidos de fazer. Bonzinho é o cara que vende maconha, que vende cocaína, e tem essa proteção assim. Só está dizendo em outras palavras que o Lula, entre outras coisas, transformou o operário num bonachão, que fica tomando cerveja e vendo... Graças a Deus. A televisão 40 polegas. Que ama a família, que ama a família. Ele só não. Quem fez isso, principalmente no Brasil, foi Getúlio com as leis trabalhistas e a consolidação desse processo econômico de poder aquisitivo que nós tivemos foi o Fernando Henrique com o plano real, que o Lula se esmerou em destruir. Deputado, está à frente do PTB partido que tem em seu embrião Getúlio Vargas. Mas hoje o senhor seria um Lacerda da República de Curitiba? Pela inteligência, pela loquacidade, eu agradeço, mas não tem nada a ver com isso. Obrigado pela inteligência do Lacerda, da loquacidade, uma beleza, mas não tem nada de identidade. Contando a sua resposta anterior, eu vou aplicar aqui um silogismo. Se quem faz o lado ruim da cadeia é o PSOL e o lado ruim da cadeia é composto por operários do Pó, o PSOL é um partido de operários do Pó? É uma pergunta, assim, muito... não quero dizer que ele se financie no Pó, mas protege aqueles que o fazem. Aqui, olha, deputado, se em determinado momento você exaltou, me lembrei de 2005, lá, quando o senhor, também, num momento de exaltação, o senhor deve se lembrar dessa frase célebre, o Brasil todo, o brasileiro lembra, né, o senhor me permite convidá-lo a ouvir esse momento na Câmara dos Deputados. Está aqui, vamos rememorar. Ministério de Seu, eu não quero ferir aqui a ética republicana e rememorar o nível dos diálogos que mantínhamos na Casa Civil. Eu não sei se outros senadores e deputados têm coragem de lhe dizer isso, porque V. Exª amedronta as pessoas. Meu governo, me lembro quando V. Exª voltou nessa casa? O meu governo. Não era do presidente Lula o governo, era seu. e muitas pessoas temem esse enfrentamento com V. Exª. Eu não. Eu não. Pelo contrário, ministro, ô deputado, ele gera em mim uma grande satisfação. Uma grande satisfação. Tenho medo de V. Exª. confesso aqui de público. Tenho medo de V. Exª. Porque V. Exª. provoca em mim os instintos mais primitivos. E eu tenho medo, tenho medo, sinceramente, da consequência dessas provocações que faz V. Exª. Bom, por falar em José Dirceu, o Supremo Tribunal Federal concedeu ontem o perdão da pena imposta ao ex-ministro no processo do Mensalão. O Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo, entendeu que o petista atendia lá aos critérios do denominado indulto natalino, decreto que prevê o perdão da pena de condenados que se encaixam em pré-requisitos definidos por um conselho de justiça. O ex-ministro, porém, segue preso em Curitiba por envolvimento no esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. Eu perguntaria ao senhor agora, passado tanto tempo ainda o Zé Dirceu ainda desperta no senhor os instintos mais primitivos? Não, 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 e digo isso a Ellen, a gente tem que superar esses instintos, essas coisas negativas, isso é um processo, né, eu hoje não falaria mais isso, não repetiria essa palavra a ele. Passou. E sinto por ele, porque é um homem de 70 anos, foi condenado a 20 de reclusão, está lá preso num segundo processo em Curitiba, e eu torço para que ele tenha saúde, tenha a inteligência dele com lucidez, ele consiga se conformar com a vida que ele está levando, sem se rebelar, sem sentir ódio no coração, sem se envenenar, torço para que tudo dê certo para ele dentro daquele quadro triste que ele vive hoje. Bom, deputado, eu queria então resgatar uma outra frase célebre tua, o Eduardo Cunha é o meu bandido preferido. Você também mantém esse pensamento, e se ele é um bandido, como que você viu o processo desse bandido no impeachment? Ele agiu certo, ele agiu certo, foi uma briga de compadre e comadre. Mas negociou, até a última gota ali. Pois é, isso é que desgastou ele. Se ele renuncia no dia do impeachment, ele teria o respeito da opinião pública, sabendo que ele tem defeitos. Mas como ele tentou se perpetuar, derrubou a Dilma e ficou, ele não podia ter feito isso. Ele tinha que ter acabado aquela sessão, está empichada a Dilma, está 12 de maio. Ele imediatamente tinha que sair. Eu renuncio à presidência, ao mandato de deputado, e vou ser julgado pelos meus atos. Mas ele não fez, se insistiu, está vivendo hoje um problema grave para ele e para a família dele. Deputado, eu queria, para a gente já estar encaminhando para o final da nossa conversa aqui no Morning Show, eu queria saber das suas ambições, das suas pretensões políticas daqui para frente e na sequência, emendando nessa pergunta aí, como é que o senhor gostaria de passar para a história? Eu, como um homem normal, mas que tem coragem, que tem dignidade, que não tem medo de arreganho, de negro de esquerda, de petista, não tem, não tem enfrento, vivo com coragem, com caráter, não reclamo de nada, pelo contrário, eu não me arrependo, não reclamo, tudo que passei, eu construí para ter passado, eu dei causa ao que passei, não ponho a culpa em ninguém, não vou pedir para a Folha me dar o espaço para escrever um artigo dizendo que fui perseguido pela BIM, que fui perseguido pela Casa Civil, não vou fazer isso não. passei, enfrentei o meu momento, estou aqui, de cabeça erguida, o que eu quero é ser reconhecido pela opinião pública como um homem que é capaz de se superar e praticar as coisas corretas como tem que ser praticado. Ambições políticas? Eu não sei, estou sendo tangido a isso, estou sendo levado a isso. Eu quase achei que você ia dizer, estou sendo ungido a isso. não sou tangido não, ungido não. Eu quase. Aí você, é, eu não tenho essa vaidade, eu nem tenho essa vaidade e nem essa ambição, você fica, eu sou tangido. Eu estou olhando, a Cris, minha filha, vai ser candidata à reeleição no Rio, estou vendo, o que nós vamos fazer. se vier o fim das coligações, o PTB vai ter que se fortalecer nisso, eu não sei se vem lista, não vem lista, eu não sei, o Campos Machado, que é o presidente do PTB em São Paulo, quer que eu venha para São Paulo disputar a eleição. Eu ando na rua em São Paulo, as pessoas me dizem, vem para cá, vem disputar a eleição aqui, estou pensando, vamos ver, estou analisando, estou trabalhando isso com calma, com cabeça, estou com 63 anos, tem que pensar, tem que pensar. O senhor ainda mantém seus nervos de aço, deputado? Graças a Deus, graças a Deus, cada dia mais, eu fiquei, você sabe que há coisas na vida que vêm melhorar você, as restrições que eu passei a viver com a cirurgia que eu fiz, me obrigam a ter nervos de aço, eu era um compulsivo comendo, um compulsivo bebendo, eu hoje não faço isso, eu tenho que mastigar devagarinho, 30 vezes, a minha falta de condições mecânicas para fazer isso rapidamente, me faz ter paciência, que é a maior virtude que um ser humano tem. Meu avô dizia que a paciência tem frutos, tem raízes amargas, mas frutos doces. Então, eu tenho que comer o fruto doce com calma, com serenidade, esse meu tempo para o alimento, que é uma coisa que todo mundo faz com prazer e às vezes mais rapidamente, eu não posso fazer, como um pouquinho, devagarinho, com paciência, várias vezes ao dia. aprendi, a vida tem me ensinado e eu estou tirando das lições que recebo um ensinamento melhor. Deputado, tem muita gente, analistas de crime, que dizem que o mensalão não é diferente do Celso Daniel, nem do Petrolão, e que nem teria que ter nomes diversos ou inquéritos diversos, eu falo de uma maneira filosófica, que seriam apenas variantes do mesmo tema. O senhor acredita que é um projeto, como diz o Vila, um projeto criminoso que vem de lá e vem para cá e teria outros dobramentos, ou seja, o Petrolão é apenas um novo nome para um grande esquema que teve outras variantes? Sim, o mensalão estava dentro do Petrolão, na minha maneira de ver. Os recursos, hoje você sabe disso, era o... Outro dia o Pedro Corrêa disse isso, os recursos saíam da Petrobras e iam para o partido dele que eles distribuíam malas mensalmente com aquele dinheiro. Então é uma coisa só, as duas coisas são ligadas umbilicalmente, não é? Deputado, o Edgar está me dando sinal aqui que o nosso tempo está se esgotando. A última pergunta, o senhor acredita que o ex-presidente Lula vai ser preso e se ele for preso o senhor vai lamentar ou comemorar? Não vou, eu não comemoro desgraça de ninguém. Já passei por isso, sei que é um preço terrível a se pagar. Não comemoro a infelicidade de ninguém. Eu queria agradecer a presença do ex-deputado Roberto Jefferson aqui, obrigado deputado pela nossa conversa, pela entrevista aqui no Morning Show. Você me deu uma coça, Edgar. Eu? O senhor contou essa experiência? É de maligno. Apanhei um bocado, tá bom. O senhor está safo nessas questões, né? É, sei, mas foi bom, tive que botar a cabeça para pensar rápido o tempo todo. Gostei. Obrigado. Obrigado a você.